E o Block Man Go, que deixou a espada mais rara do jogo, a espada de lava de graça, sim, gratuita, mano Todo mundo pode comprar, que doideira Bom, vamos vir aqui na espada de ouro e tudo mais, e mano, a gente já vem aqui espada de lava Eu consigo comprar ela aqui, galera, olha que loucura Eu só simplesmente preciso ter 4 mil chaves, ou basicamente 2 mil dessa parada aqui, né, do negocinho bonitinho aqui, como fala, mano Ah, e quebra-cabeça, vai, eu vou chamar de quebra-cabeça, que negócio que o mouse tá ali em cima ali Então, mano, simplesmente espada de lava grátis, galera Sim, é grátis, mano, basicamente pra mim é grátis, tá ligado? Cara, que doideira Ó, por exemplo assim, ó, essa espada aqui, ó, luz dourada, ó, disponível nos chifres, que é basicamente, não é que isso é corne não, mano Mas é que basicamente é no passe de batalha Então a gente não consegue comprar ela de graça, né, comprar de graça, né, vocês entenderam, né? Ó, essa aqui é a mesma coisa, ó, disponível em evento, tá ligado? Basicamente a espada de lava ficava assim, ó, disponível de evento, tá ligado? Exclusivo de evento Cara, muito louco mesmo, galera, muito louco mesmo, que tipo assim, agora a espada de lava tá aqui pra gente, mano Se você tem 4 mil chaves ou 2 mil quebra-cabeça, você vem e compra e boa, moleque Cara, que doideira, galera Às vezes muita gente já deve ter visto isso, mas poucas pessoas viram Então, tipo assim, aproveita, mano Se você tem 2 mil do quebra-cabeça ou 4 mil chaves, você pode vir comprar sua espada gratuitamente, cara Ah, gratuitamente não, né? Você tá comprando Mas você não tá gastando G-Cube e tudo mais, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer Bom, vamos jogar um Bad Ours Block Mengo aqui, informação dada Deixa o like, que é muito importante se você não sabia E se você sabia, clica no like também Se inscreve no canal, porque daí você manda pra mais gente esse vídeo aqui Let's go! Cara, é assim, é muito louco isso Porque, tipo, pra quem não sabe, a espada de lava é uma espada que eu sempre quis ter no jogo, tá ligado? Tipo, mano, ela é sensacional, galera É a minha espada favorita Vocês podem ver, mano, eu nunca mudo uma espada de gold, mano Pra quem acompanha o canal, tá ligado? Que eu sempre tô com a espada de lava, véi Ela é basicamente muito, muito rara, mano Tipo assim, é uma espada rara, tá ligado? É uma espada que eu gastei muito G-Cube, tá, galera? Tipo, muito Pra conquistar essa espada aqui Então, tipo assim Mano, aproveita, tá ligado? Às vezes a galera deve ter o quebra-cabeça que não usa Deve ter chave ali guardada E é isso E mesmo que, mano, você tenha que comprar chave Ainda tá muito no lucro, cara Porque, tipo assim Eu gastei muito G-Cube, cara Muito G-Cube mesmo pra conseguir os itens de lava full, tá ligado? Então É da hora, cara É da hora mesmo a parada, velho Mano, clica nesse like aí Vamo que vamo, cara Manda o vídeo pra todo mundo E fala Ó, a espada de lava tá de graça, cara Não sei o quê Mano, muito, muito legal, pessoal Muito legal mesmo Tipo assim Legal que o Black Mingo tá disponibilizando, entre aspas, né Os itens de graça, tipo Cara, quando eu digo de graça É porque dá pra conquistar, tá ligado? Você vai jogando o jogo, pá Vai ganhando chave Obviamente que 4 mil chaves é muita coisa Mas Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo assim É muita coisa? É muita coisa Mas, pô, dá pra conquistar, né? Não é uma parada que você tem que ir só comprando e tal, né Então Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer pra vocês Por isso que eu falo grátis Até porque essa espada Ela era somente paga, né, galera Até uns tempos atrás Ela só tinha Mano, só tinha paga Né, então É muito louco isso, cara Muito louco mesmo Tá, deixa eu vim pra cá Boa, 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 boa Falou pra você, cara Belezinha, guys Deixa eu vim aqui Aqui E vamos, mano Ah, cara Juro, você acha que eu não vou entrar aí, velho? Você acha que eu não vou entrar aqui, parceiro? É muito louco mesmo de pensar isso, né Boa, beleza Mas ok, vamos pegar esse cara aqui, então Correu? Ué Do yellow do meu time, tá Mano, tinha um cara aqui, velho What? Bro Tá, esse cara, tipo Sumiu Foi pro outro canto aí do limbo aí, mano Sei lá Olha isso aqui, galera Tufu e tem lava, né Tem um arco de lava Tem uma picareta de lava Tem uma espada de lava Tem tudo de lava, cara E realmente faltava muito mesmo a espada, né, mano A espada, assim, tipo Ficar de graça Porque eu acho que o arco é de graça Querendo ou não Na loja Eu não lembro mais o que é de graça, cara Mas, tipo assim Tem umas paradas de lava que é de graça Dá uma olhada Confere Às vezes até um item que a gente nem sabe Tá de graça lá Então dá uma olhada, galera Que é muito importante, mano Muito importante mesmo Ah, velho Vicente Ô, Vicente Aí não, cara Aí não, Vicente Morreu, tá Ok, beleza Vicente morreu, galera Não sei como que mataram Mas mataram Bora que bora Falta três reds A gente basicamente já deve saber onde tá, né Na ilha deles Em cima de torre Coisas do tipo Ah, não Tá ali, ó Tem um ali, ó Calou minha boca Tem um doce Todo mundo ali Caramba, acabou Calaram a minha boca total agora Tipo, né Tudo bem Eu tenho obsidian na minha cama, cara Vai ser meio chato vocês conseguirem quebrar ela e tal Mas é isso Cara, eu vou no modo louco aqui, ó Ó, 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 ó Não era pra fazer isso, hein Vamos lá Calma aí, time aqui Pô, também meu time não faz nada, né Se eu não estiver aqui Caramba, tá vendo os caras que estão quebrando a cama, mano Peraí, peraí, peraí Ó, ó, outro aqui Boa, matei E o outro Tá ali, ó Bora, galera Vamos lá, mano Ah, parceiro Tá tirando Vai ficar fugindo de mim, mano Bora aqui, cara Bora aqui Vem PVP comigo, parceirito Vem PVP comigo, meu Bora, guys Tá bom Pera, pera, pera Calma aí Ah, ok Ok Ih, mano Usou Ah, usou clone, mano Com certeza ele deixou clone em alguma ilha, mano Bichão esperto, hein Bichão esperto Oh, não What, what, bro Ah, ele usou retrospectiva Peraí Calma aí Boa Matei GG, mano É nóis Boa, galera Ah, ainda falta tipo o green Caramba, mano Esse povo gosta de correr de mim, né, velho Que doideira Tá bom, então, né, galera Vamos buscar o povo aqui, mano Vamos que vamos Tem um green aqui e tudo mais, mano Na verdade, os dois estão aqui, mano Que coisa maravilhosa Tem clone Tá, beleza Creuses Vamos Ah, não Não Ah, droga Tá Ok Os dois subiu a torre, né Beleza, fechou Antes de eu ir matar eles Eu vou matar esse clone aqui, galera Por quê? Porque, né, mano Clonezinho, pai Não é bom deixar vivo Que os caras vão voltar daí, né Os caras conseguem voltar Conseguem teleportar Pra cá Então, tipo assim É meio tenso deixar o clone vivo Bora Vamos pegar esse cara aqui, ó Beleza, ok Ó, o primeiro tá aqui já Derrubei pro Void É, se não tiver parapente É GG pra ele, mano Cadê o outro? O outro, bro Tá, o outro sumiu Tá ali, ó Bora Tá, um correu pra lá O outro tá pra cá Ai, galera Juro por Deus, mano Tem uns caras que, olha Eu vou dizer, hein Eu vou dizer, cara Morreu pra altura Será que eu morro aqui? Vou nem dar dois pulos Vou sim Dando-se Tenho medo Vai, a gente vem aqui Ok, ok, ok GG, galera Ganhamos aqui Modo ranqueado Duas camas Seis kills E é isso, né, mano Foi o modo ranqueado Que eu joguei Eu nem sei, cara Mas é isso, mano Muito fácil, cara É, gente Começou a partida aqui Tudo mais, mano E vamos que vamos, cara Eu vou ganhar isso aqui, velho Literalmente Porque o pai é muito bom E, mano De verdade, galera Quem for comprar Espada de lava Me marca no Instagram Lá, mano Que eu vou ficar muito feliz Que eu quero muito ver Tipo, velho Sério, galera Essa espada de lava Ela marcou muito eu, velho Nossa, velho Que isso, velho Tô colocando o bisílio Tudo errado Meu Deus, tá Ela marcou muito eu Porque, tipo assim É uma espada muito, muito cara, velho É cara, galera Tipo, eu não tô de meme, não Tá, mano Eu não tô de zoeira, não Pra quem joga o Black Mug Há muito tempo Tá ligado que não é uma espada Qualquer, não, cara Então, é basicamente isso, guys Acho que eu tô no modo ranqueado, né Espera a Deus que sim, cara Tá, beleza Acho que eu tô que tá aparecendo O emblema da ranqueada Em cima dos caras aqui, tá Então, é Com certeza eu devo estar No modo ranqueado, cara Beleza, ok Vamos vir aqui Fechou, belezinha Tá bom Tá Matei o cara aqui Ok Falta um do azul Que eu não faço a mínima ideia Antes que o cara esteja Mas, tá bom Galera, deixa eu vir pra cá Eu vou comprar isso aqui Isso aqui, isso aqui Eu vou comprar, tipo Isso aqui também Eu vou comprar isso É, mano O pai tá muito online Vamos que vamos Tá, o Yellow tá fazendo torre E o Green ainda tem cama Então, é isso Tá, peraí Será que eu consigo derrubar Aquele cara ali, velho Que vai ser muito bom pra gente Deixa eu ver Ele facilita o jogo, né Peraí, vamos ver Ah, ele vai correr Droga O momento que eu tive a oportunidade de explodir Ele correu Tá, vamos aqui Vamos Pera, 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 pera O Green tem caminho ali Mas, né, mano Já era pra ele Já era porque, tipo assim, galera Eles vão conhecer a fúria de um deus aqui, ó Boa, falou, mano Beleza, irmão Valeu, 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 valeu Falou pra esse cara aqui também Uou Uou Morre pro fogo, morre pro fogo, morre pro fogo Ah, mano Que pilantragem, cara Como que esse maluco não morreu pro fogo, velho Juro por Deus, mano Tá, deixa eu vir aqui Bora que bora, guys Eu vou apertar Z nesse cara aqui, ó Bora, vamos lá Mano, um hit ele morre, tá ligado? Um hit Boa, galera Vamos explodir aqui Ok Vamos lá Boa, 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 boa Tá Não deu muito certo Explodiu o cara do meu time, né Ah, tá Quatro esmeraldas Vou comprar aqui, mano TNT E vou comprar também que é uma poção de velocidade Pra gente empolgar aqui, mano Vai dar bom, cara Bora Nossa, olha lá em cima, galera Todo mundo lá em cima Que isso, velho Tá bom Fechou Antes de tudo, né Como sempre A gente vem aqui Mata aqui E vamos que vamos, guys Bora Vamos buscar esse maluco aqui, então Esses, né Que só sabem fazer torre no joguinho E não sabem se divertir Boa Falou Um já vai O outro tá aqui, ó Falou, 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 falou Falou também pra esse aqui Falou, falou, falou Ok Boa, guys Boa, boa, boa Falta um do time do green Não, falta dois Tá Ai, carambolas Calma aí Vem aqui Uou 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 Meu Deus Aê, GG Mano Evitei de tomar o mega Não dano agora, hein Bora, galera Te vim pra cá E aí, irmão De boa? De boa? Bora Vamos pegar ele aqui, guys Pera aí Sobe torre pra você ver Sobe torre pra você ver Se eu não te busco Sobe Sobe torrezinha pra você ver Se eu não te busco GG, guys 143 estrelas 2 camas 6 kills Mano, aproveita que a espada de lava Tá grátis, cara Corre